Você é minha princesa Meu docinho de coco Só de pensar em você Meu amor, eu já fico louco Você é minha princesa Meu docinho de coco Só de pensar em você Meu amor, eu já fico louco Quem me dera se eu pudesse Me teletransportar Só pra ver o seu sorriso Amor poder te abraçar Quem me dera se eu pudesse Me teletransportar Só pra ver o seu sorriso Amor poder te abraçar A gente não namora Nós é apenas ficante Mas pode ter certeza Que nós dois vai dar romance A gente não namora Nós é apenas ficante Mas pode ter certeza Que nós dois vai dar romance Sai da romance Quem me dera se eu pudesse Me teletransportar Só pra ver o seu sorriso Amor poder te abraçar Quem me dera se eu pudesse Me teletransportar Só pra ver o seu sorriso Amor poder te abraçar A gente não namora Nós é apenas ficante Mas pode ter certeza Que nós dois vai dar romance Eu não sei se foi destino Ou se foi a pura sorte Eu só sei que a gente junta Sempre termina em love Sempre termina em love Sempre termina em love Amor poder te abraçar Cuidado